Você já tem uma caminhada com o curso de endometriose intestinal, já fez uma co-parceria com o curso de cascavel, já caminharam e fizeram outro evento em Floripa, então reuniram muitos especialistas ao redor desse tema. Queria que você fizesse um apanhado com relação às inovações, as novidades que vieram nessas últimas edições e a importância de ter um curso itinerante também agora no nordeste do país, né? E também aproveitando, falando um pouquinho da sua participação nessa edição. Professor Aya, obrigado mais uma vez. É realmente uma caminhada de bastante tempo, aliás, minha caminhada na endometriose começou em um curso de endometriose intestinal em Cascavel. Então, para mim é um grande prazer poder participar de todas essas edições nos últimos anos e como palestrante agora, mas além de palestrante absorvendo muito conhecimento. Todas as vezes que a gente vem aos cursos de endometriose, a gente realmente aprende muito, são muitas inovações, é muito dinâmico as inovações técnicas, a tecnologia empregada, enfim. E o fato de ter conseguido tornar esse curso itinerante dá mais acessibilidade aos cantos do país, porque a gente sabe que é um país muito grande e às vezes é bastante difícil as pessoas saírem do nordeste, irem até o sul e vice-versa. Então, essa aproximação de quem está disposto a compartilhar conhecimento, daqueles que necessitam de um empurrãozinho, digamos assim, para tomar coragem para iniciar nessa caminhada da endometriose como a gente fez, enfim, facilita bastante o acesso a todos. Música Música Música